Olá, aqui é o Marcelo, desesperadamente precisando de um corte de cabelo e hoje eu vou cumprir a promessa de resenhar resenhar? eu dar a minha opinião sobre as canetas Crown da série Caprity caneta Tinteiro, especificamente, acho que tem mais enfim Crown Caprity caneta Tinteiro Música 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 Essas são as duas Crown Caprity que eu tenho esta é a prateada com detalhes dourados esta é a preta com detalhes dourados eles também tem a burgundi ou vermelho escuro com detalhes dourados e azul escuro com detalhes dourados o que faz com que ela fique muito parecida com a preta, dependendo da iluminação ou da distância que você tiver da caneta, elas vão parecer iguais eu sinceramente acho que eles poderiam ter feito os arremates, os arremates dourados aqui da caneta de prateado, na preta ou na azul mas enfim, essas são as duas que eu tenho esta é a caneta que eu tenho há um ano e meio talvez então eu já escrevi bastante com ela e esta aqui é a caneta mais nova que eu tenho há poucas semanas que a Crown me mandou, se você viu no vídeo anterior eles me mandaram a caneta porque é essa que sofreu um acidente pois bem, vamos começar com o exterior da caneta elas são feitas de metal eu imagino que seja aço porque soa como aço e elas são pesadinhas elas pesam cerca de 19 gramas com cartucho e tinta o que não é muito para uma caneta feita toda de metal mas talvez seja porque ela é uma caneta fininha uma caneta relativamente pequena o design dela lembra a Schaefer 300 é o tipo de caneta que estaria à vontade em um ambiente de escritório você não ficaria surpreso em vê-la no bolso da camisa de alguém talvez não seja a melhor caneta para um ambiente escolar ao mesmo tempo ela é elegante e o fato dela ser de metal brilhante com detalhes em dourado faz com que ela seja um pouco mais elegante do que você está acostumado a ver em colégios ou faculdades mas também funciona o único lugar que você vê que é da Crown a caneta é o símbolo da Crown aqui na junção do clipe com o corpo da caneta com a tampa e está escrito Crown no final da tampa também este escrito Crown tende a desaparecer não sei se vai dar para ver mas ele já está sumindo geralmente é de você segurar a caneta aqui quando você escreve com ela com a tampa atrás você coloca aqui pode ser que a caneta esteja sei lá esfregando na sua mão ou acho que sai naturalmente só de você puxar para cima e para baixo talvez seja isso de qualquer forma tende a sair este escrito Crown o símbolo não o símbolo é baixo relevo aqui então vai ficar aqui para sempre já que eu estou falando do clipe ele é pequenininho tem uma expansão aqui embaixo tem esses ele vira né duas são duas peças que voltam a ser uma que faz com que ele seja relativamente resistente e maleável então ele entraria porque estou mostrando essa caneta acho que essa aqui é mais fácil de mostrar é faz com que ele seja maleável só que ele é pequenininho e estreitinho então ele vai entrar muito bem em bolso de camisa ele não funciona muito bem em calça jeans por exemplo mas ele funciona muito bem nesses negocinhos aqui de segurar lápis e caneta ele funciona muito bem aqui a tampa sai e entra com um clique ó ela não é de rosquear o que é muito comum em canetas de tinteiro mas é legal que essa não seja de rosquear porque geralmente é a primeira caneta de alguém por exemplo foi uma caneta que a minha mulher escolheu para me dar de presente porque era uma caneta bonita parecia escrever bem e era um bom preço e então geralmente as pessoas não estão acostumadas a rosquear uma caneta para abrir então o fato dela não ter rosca e ser de puxar e de clicar facilita a vida de quem não está acostumado porque você pode sem querer puxar e estragar essa rosca o mecanismo dela de prender a tampa no barril da caneta é de força também de clique ele faz um o que também faz com que ela prenda a tampa muito bem na frente como é uma pressão é muito difícil abrir sem querer essa caneta você tem que fazer um pouco de força para abrir a caneta aqui dentro tem uma segunda tampa interna de um plástico mais mole que a ideia geral é que ele faça um selo aqui dentro na ponta na pena para que diminua a quantidade de umidade que escapa isso vai ser inevitável se você largar essa caneta por meses a tinta vai ter evaporado um bocado e vai ter se concentrado porque tinta neste inteiro é basicamente água eu não sei quantas vezes eu disse isso mas vale sempre a pena reforçar e ela vai evaporar mesmo de dentro de uma caneta fechada e essa tampa ela serve para que a tinta não seque na pena para que você fique horas, dias sem usar essa caneta tire daqui e ela ainda esteja escrevendo molhado a parte da caneta que não é de metal é a seção frontal a seção frontal desta caneta é de plástico e ela é igual a seção frontal de outras canetas da Crown também não de todas, mas de muitas delas tem um arrematezinho aqui com um ela diminui um pouquinho bem na ponta aqui até virar a ponta aqui na ponta está escrito Iridium Point Germany o que significa que ela foi feita na Alemanha e depois foi mandado para Taiwan para ser transformado nessa ponta aqui só que esse dourado aqui isso aqui provavelmente é aço inox também e esse dourado aqui é uma pintura que depois de um tempo depois de você limpar a ponta ou de uso vai saindo essa caneta aqui que eu estou usando há mais ou menos um ano e meio por exemplo já tem partes douradas o que eu acho que acrescenta caráter à caneta ela fica bonitinha com esses dois tons eu acho que até seria mais legal se eles tivessem feito isso com a caneta originalmente também a caneta viesse assim do começo mas enfim essa tinta dourada sai vocês estão vendo ela aqui com um conversor internacional padrão ela não vem com conversor internacional padrão ela vem com um cartucho preto ou azul acho que as duas vieram com preto agora não tenho certeza vem aqui dentro solto, você tira e você pode usar eu comprei uma canetinha Irem de 10 reais e coloquei o cartucho da Crown aqui está vendo um cartucho internacional curto a Crown até onde eu sei só vende cartuchos internacionais curtos ela não vende o cartucho padrão internacional longo eu coloquei ele aqui nessa caneta chinesa e roubei o conversor padrão internacional da caneta chinesa que tem um pistãozinho simplesinho aqui eu tive que fazer uma adaptação eu tive que sujei eu tive que colocar duas camadas de fita eu coloquei aqui fita isolante simplesmente porque era fita plástica que eu tinha aqui em casa pode colocar o que você quiser pode colocar fita crepe eu coloquei uma camada encaixei aqui ainda estava um pouco solto então eu coloquei uma segunda camada agora está prendendo muito bem isso é simplesmente porque esse cartucho internacional veio numa caneta de 10 reais um cartucho um cartucho um conversor internacional geralmente custa 10 reais ou mais então eu precisei fazer essa adaptação eu não sei se algum outro de alguma outra caneta várias empresas preferem usar cartuchos internacionais não sei qual seria a precisão do encaixe aqui mas isso é um arrematezinho simples de fazer agora deixa eu limpar essa sujeira aqui antes de continuarmos eu não uso muito cartucho eu prefiro os conversores porque expande a minha opção de tinta mas eu mostrei no vídeo anterior como recarregar um cartucho então você pode fazer isso você pode usar o cartucho da Cron até acabar e recarregar lavar ele com água e recarrega com a tinta que você quiser também usando uma seringa procedimento simples na escrita eu acabo preferindo usá-la sem a tampa estar encaixada aqui eu não sei se tem um nome isso aqui em inglês é você write posted essa caneta está posted a caneta está unposted você pega a tampa e coloca aqui atrás significa posted eu não sei se tem um nome em português se tiver por favor me avisa nos comentários mas enfim eu não costumo escrever eu não gosto de escrever com essa caneta com a tampa aqui ela fica pesada na bundinha ela fica querendo ela pesa aqui basicamente não tem problema de escrever isso pode ser uma vantagem se você escreve muito pesado você quer escrever mais leve como a caneta pesa para trás você vai naturalmente usar menos força na ponta é uma coisa que usuários de caneta de tinteiro quando começam a aprender eles descobrem rapidamente ou até estragar a primeira caneta que caneta de tinteiro você não usa força alguma você tem que reaprender a escrever sem nenhuma força na caneta você vai escrever de leve a ideia da caneta de tinteiro é que basta colocar a ponta aqui sem força alguma e ela sai escrevendo eu prefiro escrever sem a tampa eu gosto ela fica mais equilibrada assim na mão e ela escreve com um traço a Kroll não fala de nenhuma das canetas qual é a grossura da ponta mas baseado nas minhas outras canetas ela escreve com um traço fino um traço fino do jeito que os alemães afinam as pontas a Europa de maneira geral tem né quando você vai comprar uma caneta extra fina média ou ponta grossa elas são mais grossas do que as canetas japonesas as canetas médias japonesas são mais finas do que as pontas finas europeias então a Kroll como a ponta é alemã ela escreve fino mas fino comparado com uma caneta alemã ela vai escrever de médio a grosso comparado com uma Pilot por exemplo que é japonesa ela escreve relativamente seco eu não diria que ela é uma caneta muito seca ela é um pouco seca então a tinta que está aqui por exemplo a tinta Pelican ela não vai não joga muita tinta no papel Pelican 4001 são mais secas a tinta da Kroll ela é bem fluida ela escorre da caneta eu acho que é justamente para compensar a caneta escreve seco então a tinta deles é mais molhada é uma coisa que você deve prestar atenção na hora de escolher uma tinta para a sua caneta Kroll ela não é a ponta mais macia do mundo eu não descreveria como manteiga no vidro mas ela também não escreve como se fosse um prego ela é meio do caminho não é super macia mas também não arranha a Kroll só vende cartuchos curtos cartuchos de padrão internacional curto numa não é um blister porque é de papel é um pacotinho assim de papelão que vem com três cartuchos mas você pode usar qualquer outro cartucho internacional padrão pequeno ou grande a Kroll vai te vender o pequeno com a marca dela e com a tinta que ela tem para essa caneta a preto e a azul tem várias empresas que vendem e produzem cartuchos internacionais padrão que cabem na Kroll sem problema Pelican Waterman J.R. Bun Carandache Faber Castel Montblanc Montegrappa essa eu não conheço Monteverde que a Yaf é dona então às vezes você vai encontrar a Yaf e não Monteverde Cueco Hurlitz Online Diamine Private Reserve e Visconti isso faz com que você tenha mesmo se você quiser usar só cartucho você não quer comprar vidro de tinta você não quer ter o trabalho de recarregar um cartucho com uma seringa você tem muitas opções de cartucho se você procurar por eles nem sempre é fácil encontrar cartuchos dessas outras marcas no Brasil você pode tentar espetar um cartucho da Lambda Cross ou da Parker aqui nessa caneta eu não recomendo o fabricante não recomenda porque essas empresas fazem o seu próprio cartucho o formato do cartucho a Schaefer também faz o seu próprio formato de cartucho não encaixa muito bem você vai ter que fazer algum tipo de adaptação esse cartucho pode se soltar pode fazer uma meleca dentro da sua caneta eu não recomendo tem empresa o suficiente que faz bons cartuchos por aí e eu sempre recomendo comprar mesmo vidro de tinta porque o cartucho é barato você vai pagar quanto que tem o cartucho da Crown? 14,30 na Calunga então às vezes para encontrar mais barato na internet ou na sua papelaria não são difíceis de achar eu já achei a cartonela de cartucho da Crown em chaveiro vem três cartuchos cada cartucho tem um pouco mais de meio milímetro vamos dizer meio milímetro mililitro eu vi falando milímetro tecnicamente isso você pode falar mas enfim mililitro cada cartucho tem meio mililitro então você vai comprar um mililitro e meio por 14,30 se você comprar um vidro da Schaefer ele tem 50 ml esse vidro aqui me custou 18 reais mas você acha por 20, 22 se você quiser realmente comprar importado você vai pagar 35 não precisa porque você acha Schaefer no Brasil em papelaria você tem nove opções de cores só de azul são três opções de azul e é uma tinta muito boa muito comportada me custou vamos dizer vamos falar 20 reais 50 ml cartucho da Crown 14 reais 1 ml e meio não compensa mais prático é é mais prático mas você vai estar pagando muito, muito caro para uma tinta claro que você sempre pode comprar outras tintas mais chiques a tinta da Parker o preto da Parker é muito bom eu não gosto do Blue Black que é o azul escuro da Parker eu não acho que é escuro o suficiente mas tem gente que adora o Blue Black da Parker a Parker custa o dobro da Schaefer são 40 reais mas ainda assim são 40 reais por 50 ml de tinta versus 14 12, 14 reais por 1 ml e meio se você comprar cartucho e não é porque o cartucho da Crown é caro não o cartucho da Crown tem um preço médio é que cartucho geralmente é mais caro mesmo por exemplo um pacotinho de cartucho da Parker vem 5 cartuchos custa 11,50 não, o cartucho da Crown está caro pra caramba mas mesmo assim o cartucho da Parker que não vai caber na sua caneta ele está 5 cartuchos são longos eles devem ter vou dizer que eles tem 1 ml talvez não chegue a ter 1 ml dentro desse cartucho está custando 11,50 vamos dizer 12 por 5 cartuchos 12 dividido por 5 são 2,40 por ml tinta Parker azul ou azul lavável que é o azul claro deles azul, quer dizer azul normal o azul deles é o blue black azul escuro está 42 reais então o cartucho sai 2,40 o ml vamos pegar aqui o da Parker 50 ml dividido por quanto que é? 42 reais 42 sai 1,19 sai 1,19 1,20 o ml você paga duas vezes mais caro no cartucho da Parker do que na na garrafa de tinta da Parker o preço de tabela de uma caneta desta é 70 reais mas você dificilmente vai pagar o preço cheio nessa caneta é muito fácil você encontrar promoções Mercado Livre Submarino Saraiva americanos.com onde mais já vi essa caneta tudo quanto é lugar você dificilmente o Walmart tem essa caneta de vez em quando dificilmente você vai pagar ou seria o Extra agora não tenho certeza enfim o supermercado tem essa caneta dificilmente você vai pagar 70 reais você vai pagar 60, 55, 52, 50 eu já vi promoção na internet por 48 mas é que aí tem um envio de 12 reais você vai acabar pagando 60 mas é isso então pensando assim pensando em uma caneta de 50 reais e eu adquiri quer dizer eu ganhei essa caneta há um ano e meio o dólar na época estava 2,5 por aí então eu vou dizer que essa é uma caneta de 20 dólares eu digo isso para poder comparar com outras canetas que tem por aí que são muito boas ela está no nível de uma caneta de seus 15 dólares assim ela é 15, 20 dólares ela é se você comprar uma caneta da marca Jim Howe por exemplo você vai ter esse tipo de qualidade não é nada absurdamente extraordinário você não vai falar nossa que caneta fantástica ela vale o preço dela uma caneta se você pagar 50, 52 reais você vai estar recebendo exatamente isso não é uma caneta vagabunda de modo algum é uma boa caneta ela vale o quanto custa especialmente se você levar em consideração que outras marcas que não produzem caneta no Brasil mas que você encontra vendendo no Brasil como Lamy a Vitorinox traz a Lamy que é uma marca alemã ou a Schaefer que é uma marca norte-americana que é a pessoa que produz suas canetas na China a Lamy produz na Alemanha a que mais a Pilot que é uma marca uma empresa japonesa que tem no Brasil mas ela não traz as canetas de inteira quer dizer traz uma ou outra mas você tem que realmente comprar importado elas saem bem mais caras uma Lamy que seria mais ou menos digamos assim o preço comparado 20, 22 dólares uma Lamy no Brasil sai por 120 reais então você vai fazer um bom negócio comprando a Crown Caprich por 50 reais se achar uma promoção 70 reais eu acho que aí é preferível você segurar junta mais uns 20, 30 reais e compra uma Lamy mas por 50 ela é menos a metade do preço de uma Lamy do Malamy All Star então eu acho que compensa e eu gosto dela ser fininha muita gente prefere canetas de inteira que são grandes que são aquela coisa gorda assim eu acho que ela é muito boa uma caneta para você carregar no bolso para você carregar na bolsa na sacola o fato dela ser de metal faz com que ela fique muito resistente essa caneta aqui já caiu várias vezes e você tem que procurar nela para você achar riscos ou marcas essa aqui está mais nova ainda não sofreu nenhum acidente então essa é a minha opinião sobre a Crown Caprich versão caneta de inteiro porque a série a Caprich que está dentro da série Best Seller da Crown ela também tem esferográfica e Rollerball se eu estivesse perguntando esferográfica ou Ballpoint é a caneta a versão mais simples ou a tinta é em pasta então ela é um um tubo transparente que segura essa tinta a versão Rollerball é aquela que tem aquela carga talvez seja mais familiarizado com ela que a tinta é mais vibrante e também mais cara ela tem várias cores várias versões nessas outras várias cores nessas outras versões mas na versão caneta de tinteiro é preto ou azul que é igualzinho ao preto prateado e burgundi burgundi é isso? bordô falei burgundi no começo é bordô é um vermelho escuro a minha pergunta para você é você já usou outras canetas de outras séries da Crown ela tem outras séries série Eternity série Silver série Golden Classic série Chrome e a série Fashion acho que na série Fashion não tem caneta de tinteiro você tem você usa outras canetas da Crown o que você me fala eu estou curioso porque eu só conheço a Crown por causa destas duas canetinhas aqui eu gostaria de saber o que você me diz sobre essa marca vale a pena pagar mais caro porque a Crown tem canetas de 150, 200, 300 reais ou elas escrevem igual a essa aqui de 70 vamos dizer 50 reais é o que eu quero saber se você puder responder por favor coloca aí nos comentários aqui embaixo e nós nos vemos no próximo episódio até lá o que eu quero saber o que eu quero saber é o que eu quero saber